Acabou mal. Acabou mal o teu irmão. Olha, mas Adrena não vai morrer assim, Adrena. Eu sou o príncipe da Adrena. Vou ligar pra essas guerras lá fora, já. Rainha do Penguã na Europa, onde é que tu andas? Oh, banda escura. Olha, negativo. A ideia hoje é quebrada. Festa da cueca amarela. Eu vou ser o porteiro. Apareçam mais tarde, já. Estão com as tuas amigas, já. Foi, 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 foi. Daquiou, daquiou. Sentado, sentado. Presa! Vai trabalhar, vai ficar uma chila, tem esse maculado. O DJ vai ficando da boda na quebrada, meu. Até minha garina vai. E fala? Ya, Miguel Paraíso, meu. Qual é a cena? Miguel? Nada. Foi o DJ que me disse. Foi, foi. Abraça, abraça. Tom Miguel, já ouvi-se falar do boda que vai vir hoje à noite? Pai, já estou aqui a escolher uma roupa, meu, para levar. Hoje é certinho, temos de cair lá. Tem de ser, meu. A noite tem de acabar lá. Ya, Baza, não vamos perder essa noite. Vamos, vamos, vamos. Foco o clube. Foco o clube, eu prefiro a quebrada. Só caio no clube, para estragar com os meus bradas. Saímos do clube, direto para a quebrada. Acompanhados por duas safadas. Mida diz se lembra de mim na noite. Sempre no clube, a chilar com os meus bradas. Não sabe o que se diz, antigo foi. Foco o clube, eu prefiro a quebrada. 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 Só caio no clube, para desarrumar com os meus bradas. Foco o clube, eu prefiro a quebrada. Foco o clube, eu prefiro a quebrada. Foco o clube, eu prefiro a quebrada. Só caio no clube, para desarrumar com os meus bradas. Nigga, só família, bué, garinas. Nada de bué do niggas, bué do niggas. Tentam patar, mas não tem como. Boda rígida na quebrada, está a tirar o sol. Com essa caipirinha do chilala, vou tocar. Já bem tocado, não sou DJ, só estou armado. Eu quero ver quem é que aguenta a mistura. Mix um alex, um tipo alex. Custosas a abanarem um ass. Tipo um baile funk, chegou mais um clã. Boda rígida, só acaba de manhã. E eu confesso, já estou leve. Vou ver alguém queira chillar com bless. A vida diz que é minha fã. Mas amiga dela também está querendo chamar atenção. Foco o clube, eu prefiro a quebrada. Foco o clube, eu prefiro a quebrada. Foco o clube, eu prefiro a quebrada. Só caio no clube, para desarrumar com os meus bradas. Foco o clube, eu prefiro a quebrada. Foco o clube, eu prefiro a quebrada. Só caio no clube, para desarrumar com os meus bradas. O snapchat está esquenta. Quem está do outro lado não está a aguentar. A esgarina está armada em que não segue a vida. Mas eu sei que ela está atenta. Chaco para toda a gente, de ordem do padrinho. Depois puto chuto o pengua. Põe o cubico a cheira de jambos. Misturo as malucas que fazem chantinhas virarem quengas. Até que apostas que elas vieram do dogs. They ready to sing e já nem aguentam com os copos. Niggas também já estão loucos. Bota tarijo e elas estão aqui connosco. A nascer praça, meu. Vamos nos arrumar isso. Calma aí. Com a bife, irmão? Não. Estão a ver? É assim a praça. Ah, mas eles já entram, não é? Não, estou em fogo. Não, estes dois não vão entrar. Então, falamos com Odisse, meu. Podiais até ter falado com o Papa, padre. Ou tem um lema, um homem e três gatas estão... Estás a alusar? Vou ligar a Odisse. Vou ligar a Odisse. Fuck love, meu. A gente quer entrar na quebrada, fuck love. Já, 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 vais entrar. Patrão, Odisse. Olha Odisse, meu. Fuck love, eu prefiro a quebrada. Fuck love, eu prefiro a quebrada. Fuck love, eu prefiro a quebrada. Só caio no club para desarrumar com os meus braços. Fuck love, eu prefiro a quebrada. Fuck love, eu prefiro a quebrada. Fuck love, eu prefiro a quebrada. Só caio no club para desarrumar com os meus braços. Fuck love, fuck love, fuck love, fuck love. Fuck love, eu prefiro a quebrada. Fuck love, eu prefiro a quebrada. Só caio no club para desarrumar com os meus braços. Fuck love, eu prefiro a quebrada. Fuck love, eu prefiro a quebrada. Fuck love, eu prefiro a quebrada. Só caio no club para desarrumar com os meus braços. Fuck love, eu prefiro a quebrada. Fuck love, eu prefiro a quebrada. Eu sou gay no club, pares arrumar coisas mais bragas Foco o club, eu prefiro é quebrar Foco o club, eu prefiro é quebrar Foco o club, eu prefiro é quebrar Eu sou gay no club, pares arrumar coisas mais bragas Porra, ué, saia agora de uma parada Dá tudo mesmo uma like, ué Esses clubs, esses discos não tão com nada Aqui na Quebrou é que tá mesmo a quebrar GARINAS Qual é a ideia? Não vim a cruzar aqui Trás as tuas amigas Aqui tem o melhor DJ do mundo O DIZI O DJ diz É descomandar esse mambo Minha novia, vale a dica Foco o club, esse discoteca Carina, vai que chila na minha quebrada Tô aqui com os meus malandrinos Máximo, traz as tuas De menor, vamos cometer Vale a ideia Tchau 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 Tchau